Ranger Raptor 2024 aqui na DK136 com a capota rígida automática, essa capota que é fabricada pela Keco, a Keco é homologada pela Ford, homologada em diversas montadoras, um produto específico dedicado a Ranger Raptor, essa capota que tem o acionamento por controle remoto, possui LED interno para iluminação, possui o kit de escoamento juntamente com borrachas que fazem ovedação contra poeira e água, essa capota fantástica que traz para você toda essa inacessibilidade para sua caçamba contra terceiros, uma capota que você encontra aqui na nossa loja com a melhor instalação, DK136 Acessórios, a loja que tem prazer.